Olá, eu sou a Carlyle, aluna do POSCOM, assim como você, tudo bom? Eu estou aqui para te passar algumas orientações que vão te ajudar a gravar o seu vídeo. Vamos lá? Primeira coisa, o seu vídeo ele precisa ter até 3 minutos, não pode passar disso. E ele deve ser gravado na horizontal. E o nosso conselho é que você faça isso durante o dia, porque a luz natural, ela favorece a qualidade da gravação. E não se preocupe, não precisa ser nada profissional, você pode usar o seu celular, tá bom? Parte técnica, ok? Vamos ao conteúdo? O que precisa ter nesse vídeo? Você se apresenta, fala o ano de ingresso no mestrado, qual é a sua linha de pesquisa e o resumo do seu artigo. Pode ser o mesmo que está escrito no arquivo, lembrando que tem que ter a parte da problemática da pesquisa, o objetivo, a metodologia e os resultados alcançados. Assim que você finalizar, você encaminha o vídeo junto com o seu artigo para o e-mail seminariocomunicação.ufs.gmail.com, sem cedilha e sem o acento, tá bom? Se o vídeo ficar muito pesado, você pode salvar no Google Drive e enviar o link pelo e-mail. Uma última coisa importante, esse vídeo vai ficar disponível em todas as plataformas de divulgação do seminário, combinado? A gente se encontra em setembro, até lá, um abraço, tchau, tchau! E aí E aí E aí